O ITS Brasil trabalha em projetos que promovem a causa da pessoa com deficiência. Um dos projetos que realiza atualmente é o projeto Inclusão Sem Limites, promovido pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com o CEE, que visa a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior. A vitória que apresentamos nesse vídeo faz parte desse projeto. A equipe do ITS Brasil, atenta às necessidades da vitória, empreendeu sessões de busca de solução para sua dificuldade junto ao FabLab e, num processo característico de tecnologia social, propôs uma saída. Então, esse projeto visa a licença das pessoas com deficiência na universidade, isso numa parceria entre o Ministério Público do Trabalho, o CEE, e o ITS. Qual é o papel do ITS nisso? Ver quais são os atores necessários, o que precisa de adaptação, quais são as tecnologias assistidas que são necessárias. E aí, no caso mais específico da vitória, qualquer atividade que ela vai fazer, ela não tem mesa, ela não tem as coisas na altura que seria ideal para ela. Então, uma das coisas que a gente observou era que era necessário construir essa tecnologia para que ela não tivesse nenhuma barreira que impedisse ela de cursar a faculdade. Então, era uma mesa assistida, porque eu tenho essa dificuldade de ficar curvada sobre a mesa. E aqui a gente construiu alguns protótipos de mesa, testando-nos e ficaram muito bons para me usar em casa. E algum para me usar no CEE, depois mais para partir na faculdade. Na cortadora laser, a gente desenhou e cortou todos os tampos das mesas. Aí, na marcena guia manual, a gente lixou, a gente cortou as outras partes, os sarrafos. E na impressora 3D, a gente produziu pequenos encaixes das mesas. O papel do técnico em si é dar todos os apoios necessários. A gente sempre olha para a deficiência, não no sentido de ver quais são as limitações, mas sim as capacidades e as habilidades que a pessoa tem. E o que ela precisa de apoio para conseguir desenvolver essas capacidades e essas habilidades. Muitas das vezes a gente é excluído nas empresas, na humanidade. Às vezes o pessoal fala que não tem uma estrutura para nos receber. E acho que esse projeto é muito importante, porque é uma forma de deixar os deficientes mais bem com eles na sociedade. Mas no caso das pessoas com deficiência em específico, muitas delas vêm de uma situação de vulnerabilidade. Uma situação de, ah, eu sei dos meus direitos, mas, por exemplo, se eu exigir que a empresa, se eu exigir que a universidade me dê algo, eu posso perder meu emprego, eu posso perder minha bolsa. Então, a gente está ali para fazer uma intermediação dos dois lados. É mostrando para a empresa, ou no caso para a faculdade, o que é que a faculdade pode oferecer para aquela pessoa e mostrar para a pessoa, olha, você pode isso, você pode aquilo. Eu acho que é a questão, eu não chamaria necessariamente de um empoderamento, mas é a questão de mostrar para essas pessoas com deficiência que elas têm condições de ter autonomia, têm condições de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu valor, de mostrar o seu conhecimento. Eu acho que o projeto é muito importante e eu queria parabenizar todo mundo que faz parte desse projeto, porque vai me dar a vida de muitas pessoas daqui para frente. E uma mensagem para todos os deficientes é que assim, nunca desista dos seus sonhos, porque tudo é possível quando você acredita.